E aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Tudo certo? Bom, meus amigos, hoje estamos aqui para reagirmos, ou melhor, assistirmos, digamos assim, tá ligado? Ao novo trailer que saiu do Blocks Fruits, meus amigos. Sim, lançaram basicamente o novo trailer do Blocks Fruits aqui, da próxima atualização que o jogo vai ter, que vai ser uma atualização barra evento, tá ligado, mano? Basicamente de Valentine's Day, meus amigos, que acontece lá nos outros países afora, tá ligado, cara? Mais conhecido aqui no Brasil como Dia dos Namorados, tá ligado? Mas enfim, Valentine's Day acontece lá nos outros países, mano. Não sei se são em outros países ou se é só nos Estados Unidos, mas enfim, acontece no mês de Fevereiro, tá ligado? Então meio que já passou, né, mano? A gente já tá quase entrando aqui no próximo mês, mas entretanto eles vão na nossa atualização, tá ligado? Mas enfim, vamos parar de enrolação, mano, e vamos logo ver esse trailer, tá ligado? Só que antes, mano, deixa o like, se inscreve no canal também para dar aquela moral. Agora sim, bora que bora ver esse trailer, mano. Se liga só, já tamo por aqui, tá ligado? Vamos dar play aqui, ó, New Valentine's Day Apps, Blocks Fruits. Vambora, tá, mano? Vamos ver isso aqui, hein, cara. Ó, parece, obviamente, né, como é Valentine's Day, tem bagulho a ver com coração e tal, lançaram aqui simplesmente um rework da Love, tá ligado? Interessante, interessante. Rework da Love, beleza. Por enquanto só isso, né, rework da Love, tá mostrando aqui alguns ataques. Ó, best ofrenda, beleza. Aparentemente é um bagulho de ataque, tá ligado? Ok, ok. Ó, beleza, mano. Ok, ok. Parece que invocou um NPC, tá ligado? É um negócio assim, mano. Tá ligado que essa fruta vai ter uma parada, ó aí, ó, realmente, de invocar NPCs, tá ligado? Estilo que a Moroncock faz, né, mano? Só que ela não invoca, ela meio que entre aço e seduz, né, os inimigos, né, cara? Então, cara, é, vai ter meio que isso, né, mano? Como se fosse um NPC seduzido por você mesmo, só que, sei lá, cara, você vai, bom, tá ligado? Utilizar ele pra, bom, bater nos outros, né? É literalmente isso. Ah, agora é o showcase, tá? Agora é o showcase. Os dióis que tá gravando isso daqui, né, mano? Um dos items aqui do Blocks Fruits, né, cara? Essa ideia é bonita, mano, inclusive, né? É de Bleach, mano. Quase certeza que é de Bleach isso daqui, tá ligado? Parecendo muito com a skin do Itgum, inclusive, tá? Tá muito, muito parecendo com a skin do Itgum. Mas, enfim, a gente tá falando aqui sobre a Love e tal, que vai ser um rework, tá? Não vai ser um Love V2, vai ser um rework na Love, basicamente. E, bom, é isso, tá ligado? Inclusive, outras frutas receberam reworks, tá, mano? Não nessa atualização, né? Nessa atualização, se não me engano, só vai ter a Love e mais uma frutinha. Mas, tipo assim, nas próximas atualizações, outras frutas receberam rework. Logo mais vocês vão entender o porquê, tá ligado, mano? É coisa enralar só o Copyright, né? Mas, enfim, cara, isso aqui é frutinha interessante, mano. Aquilo é o Z, né? Mano, o Z é bem, bem de boa. Calma, não é o Z? Mano, eu acho que é o Click, cara. Não, não deu pra entender se é o Click ou se é o Z, tá? Eu não vi ele utilizando, mano, o Z. É porque tá sem cooldown, tá ligado? Assim que ela peça, ela já vai, né, mano? Ele tá como ADM, né, cara? O cara é ADM, né, mano? Então, não tem nem o que fazer, cara. Ó, beleza. Ó, interessante, hein, mano? Copyed Zone. Ó, parece que é um bagulho que você taca pra cima, aí formou uma zona, circula lá embaixo, e fica caindo, né, mano? Flashes, cara. Bem parecido com um bagulho de cupido, tá ligado? Um bagulho assim. Da hora, mano, da hora. Curti, falou pra vocês, hein? Curti, curti. Eu não sei muito como que é a Love atual, né, mas, tipo assim, isso daí tá muito boa, cara. A Love atual deve ser, sei lá, mano, horrível, tá? Porque, bom, ninguém usa, tá ligado? Literalmente ninguém usa. Mas, enfim, ó, o Copyed Zone, ó, beleza, beleza. Tem como tacar vários, parece? Mas, obviamente, ia tá sem cooldown, hein, então o ataque vai ter um cooldown, né, mano? Não tem como ser, sei lá, instantâneo pra todo mundo, né? Se não, o jogo ficaria uma bagunça, né? Mas, beleza, ó, próximo ataque, eu acho que ele vai ter aquela aqui, ó, Irresistível Attraction, tá ligado? Atração Irresistível, beleza. Eu acho que ele vai puxar o inimigo, ó, ver se é isso. Ó, ele criou uma zona, é isso mesmo. Ele cria uma zona, bem parecido com a Dark, tá ligado? Ele cria uma zona e puxa o inimigo, né? Ele atrai o inimigo, tá ligado? O inimigo dá uma atração, não sei como é que fala, mas, enfim, ele atrai o inimigo, tá ligado? O inimigo é atraído pro meio do bagulho. Inclusive, eu tô vendo ali uma paradinha de coração, tá, mano? 15% ali, e um íconezinho de coração. Eu não sei se é, tipo, bagulho de Game Pass, tá ligado? Promoção, sei lá, ou se é algo da puta. Eu acho que deve ser... Ah, o do Game Pass, né? Provavelmente vai ter uma promoção de 15%, sei lá. Ó, da hora, mano, da hora. Puxa legal, tá ligado? Só que ainda prefira a Dark, tá, mano? A Dark puxa melhor, cara. Essa daí não é essas coisas não, tá ligado? Ó. Ah, mas dá dano, beleza. Puxa e dá dano, mano. Perfeito, tá ligado? Perfeito. E tem umas animaçõezinhas interessantes, mano. Tipo assim, uns barulhos, tá ligado? Efeito sonoro, mano. A animação tá da hora, mas tipo assim, o efeito sonoro que eu tô falando, cara. É interessante, mano. É tipo uns corações, tá ligado? Uns batimentos de coração. Pum, 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 pum. Bagulho assim. Ó, temos aqui o... Esse é o Bestofrendo? É o Bestofrendo, beleza. Ele dá um tiro com o arco, parece, e invoca um NPC. E esse NPC simplesmente bate em geral. É isso, tá ligado? É simplesmente o NPC que bate em geral, mano. Ou seja, as lutas de loja agora serão desequilibradas. Por quê? Porque serão dois contra um. Mas eu acho que ele não deva, tipo, bater no ar, né, mano? Então, tipo assim, não vai adiantar muito, né, pra PVP. Já que a maioria do PVP do Black Streets é feito no ar, né, mano? Ninguém fica no chão, cara. É muito raro você ver os caras no chão. Os caras geralmente ficam pulando. Mas, ó, ele tá mostrando aqui, mano, o Bestofrendo aqui no PVE, né, cara? Lutando contra NPCs, né, mano? NPC contra NPC, mano. Por essa eu não esperava, tá? Beleza, mano. Ó, da hora, da hora. Parece que tá bom pra farm, tá ligado? Ele tem uma vidazinha até que considerável, além... Da hora, da hora, da hora, da hora. Vai ser mais útil pra farm, sinceramente, do que pro PVP, tá ligado? E tem aqui o Flamingo Ride, né, mano? Que é basicamente o que eu montaria, cara. Mano, ficou bem da hora, tá ligado? Ficou bem da hora. Inclusive ele tá com um capim rosa, tá? Essa capim, ó, provavelmente vai vir aí no novo evento, tá? No novo evento de Valentine's Day, né, mano? Que vão lançar aí alguns itens, né, cara? Além dos reworks, também teremos aqui alguns itens. Ó, parece que dá pra pegar, inclusive, o próprio amigo aqui, né, no bagulho. O próprio jogador, mano. Qualquer jogador que tiver no mapa dá pra você pegar, tá ligado? Mano, olha isso aqui. Ó, mano, foda, tá? Isso daqui é da hora, mano. Talvez vá substituir aí bastante barcos, hein, mano? Talvez, talvez, tá ligado? Ó. Dá pra, inclusive, atacar no Flamingo. Beleza, mano, beleza. Calma. Será que dá? Pra, tipo, mano, você pegar seu amigo junto com o Flamingo e meio que você ficar, tipo, pilotando, digamos assim, em festa com o Flamingo. Enquanto ele dá dano, tá ligado? Tipo, sei lá, com a Light, mano. Putz, aí o bagulho fica desequilibrado, tá? Vai ser, tipo, literalmente dois contra um, tá? Aí você ainda aproveita e invoca, sei lá, o Best of Friend, mano. Aí acabou. Ah, aí acabou, tá ligado? Mas, mano, muito foda. Mano, ele tá falando aqui sobre a Spider, que foi basicamente aí, né, mano? Foi não, né? Vai ser aí o rework da String, tá, mano? A String vai receber o rework, vai mudar de nome e vai se tornar aqui Spider agora. E, se não me engano, isso é o rework da V1, tá? Eu não sei se a V1 e a V2 vão mudar, mas, pelo que eu tô vendo, esse é o rework da V1. Provavelmente vai mudar o nome, tá? Vai ser só Spider e receber o rework da V1. Basicamente isso. Eu acho que a V2 leva a mão no T do jeito que é normal, tá ligado? Beleza, mano. Spider Rate, que ele tá com ali, interessante. São os Quoters. Tem um Multistring Attack. Um Multistring Attack. Que parece que são as linhas que vêm de cima, pelo que eu entendi. Acho que é isso. Overheated Sniper, beleza. Começou a ser um tiro com linhas muito rápido, talvez, e causou fogo, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. Não entendi muito bem, não. Mas acho que é isso, né? Ou é muito rápido, ou é, sei lá, uma causa Trit na outra. Não sei muito bem o que é, mas ok. Temos ali mais dois, hein, mano. Ultimate Trit e Spider Path, tá ligado? Vamos ver isso aqui, mano. Ó, beleza. Não chega longe, hein? O bagulho realmente chega longe, tá? Cara, e como eu falei, né, mano, além desse Spider aqui, né, mano, que no caso era a antiga String, receberam o rework, outras Flutters vão receber o rework futuramente, tá? Vão receber o rework que vai mudar tanto o ataque quanto os nomes, por questão de copyright. A gente já tá vendo isso acontecer muito no Blocks Flutters ultimamente, tá ligado, cara? Assim como aconteceu com a Portal e com a Soul, vai acontecer aqui agora com a String, tá ligado? Que no caso vai ser basicamente o Spider, né, e a Portal era a antiga do Orp. Mano, basicamente receberam o rework e vão continuar recebendo, tá ligado? Por conta de copyright, provavelmente, mano. Inclusive, o ataquezinho, pelo que eu entendi aqui, mano, parece... Ah, tá, mudou, mano. Hum, então... Ah, beleza, entendi. Tanto a V1 quanto a V2 vão ter rework. Pelo que eu entendi é isso, tá? Inclusive, esse é o último ataque aqui da String, tá, mano? É um ataquezinho que varia de acordo com a quanto você tá de haki, tá ligado? Interessante, mano. Acho que o cara tá ali com o Rainbow. É isso mesmo. O cara tá com o haki Rainbow. E temos aqui o Spider Preff, né, que é basicamente aqui a paradinha de voo. Interessante, tá ligado? Ah, aqui já é a V2, eu acho, hein? Aqui já é a V2, mano. Ó, o ataque da V2 é muito melhor. É muito mais forte, né, obviamente, né? Ó, da hora, da hora, da hora. Tem alguns ali, cara. Thermal Acceleration, Surprise, Internal Lighting e por aí vai, tá ligado? Olha isso aqui, mano. O cara virou um Homem-Aranha, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Beleza, tá? Beleza. O cara... Mano, dá pra virar o Mirão agora no Block Street, tá? Ok, ok. Será que ele vai mostrar os outros ataques, mano? A gente tem ali 4 ainda que ele não mostrou, tá ligado? Ah, será que lá vai? Ó, não vai. Não vai mostrar o restante, tá? Não vai mostrar o restante. Só vai dar pra gente ver quando o jogo atualizar, tá ligado, mano? E no caso, o jogo atualiza no dia que esse vídeo vai estar saindo, tá, mano? Esse vídeo vai estar saindo às 6 horas. O jogo atualiza por volta das 11. Inclusive, ó, Valentine Shopping. Ok, interessante isso daqui. Dá pra gente comprar Fragmento, Race Hero, dinheiro normal do jogo e um Spin. Eu acho que talvez sejam produtos aleatórios que fiquem aparecendo de vez em quando, eu acho, tá ligado? Não sei, mano, não sei. Mas ok. A gente pega, então, no caso... Ó, Hariffs. A gente pega corações pra comprar ali as paradas, tá ligado? Inclusive, como ele já tinha mostrado, né, cara? Tem ali, ó, Cupids Code, tá ligado? Uma capinha de cupida, mano. A gente deve pegar na loja também, né? Eu não vi isso que na loja não é mais beleza. Ou vai ser na loja ou vai ser, né? Basicamente, de algum NPC, né, cara? Inclusive, ele tá no nível 2.400, né? Ele não tá no nível máximo, né? Que é o 2.450 atual. Mas beleza. Eu imagino que devam adicionar também, mano. Mais uns 50 levels, tá? Nessa nova atualização, mano. Então já se preparem aí, tá? Inclusive, ok. Essa paradinha daqui de coração que a gente tinha falado, mano. Entrepreneur in 7. Ah, tá, entendi. Vai ser uma paradinha. Eu não sei se é durante o evento só. Você vai ficar pra sempre, tá ligado? Mas parece que quando um amigo seu entra no mesmo setor que você tá. Você consegue estar recebendo ali um buffzinho de XP, tá? Tá ligado ali no caso. 15% de XP a mais, né, mano? Interessante, tá ligado? Cara, mano, eu falo pra vocês. Tá foda, tá? Atualizações vindo da hora, mano. O Block 3 começou a lançar ultimamente, né? As atualizações aí bem pequenas. Mas com curto prazo de tempo, tá ligado, cara? Tipo, ao invés de eles demorarem muito pra atualizar. Eles estão atualizando agora rápido e com pouca coisa, né? Só pra realmente manter ali o jogo. Mas creio eu que ainda devam vir aquelas mega atualizações, né? Que mudou bastante coisa, né, mano? Mas enfim, tá muito bom, cara. Tá muito bom de verdade, mano. De jeito, tá ligado? Mas bom, é mais ou menos isso daí, tá ligado, mano? Agora é só esperar pela próxima atualização aí, né, cara? Falar pra vocês. Eu curti mais o Love do que a Spider, sinceramente, tá ligado? Porque a Spider, bom, é um erro aqui mediano, vai. Agora a Love tá interessante, tá, mano? Tá interessante. Quando sair, né, a nova atualização. Eu vou ver se consigo trazer pra vocês aqui todo dia de novo que vai vir na atualização, tá ligado? Mas enfim, meu doutor, deixa o like, se inscreve aí no canal também, bela com a moral, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, valeus e fui! Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.